Carta ao povo brasileiro O Movimento Sem Terra celebra seus 35 anos de luta pela reforma agrária, pela justiça social Nascemos no final da ditadura civil-militar, junto com milhares de lutadores e lutadoras que defenderam a democracia e desafiaram o autoritarismo Mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso de lutar pela terra, pela produção de alimentos saudáveis pela soberania popular e por uma sociedade emancipada Diante da crise estrutural do capital, com consequências graves, destrutivas para a natureza e a humanidade nossas tarefas políticas se tornam ainda mais urgentes e necessárias As saídas apresentadas pelo capital financeiro nada tem a ver com as necessidades humanas pois resultam em aumento da superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras através da precarização do trabalho, dos desmontes das políticas públicas Para executá-las, o capital requer um Estado cada vez mais autoritário, voltado à repressão violentando e perseguindo os mais pobres, promovendo um cruel genocídio da juventude negra Foi desta forma que os meios de comunicação, o poder judiciário, os bancos, os militares e o agronegócio levaram ao poder um governo de caráter ultra neoliberal, com práticas fascistas liderado por um capitão reformado que atua pelas formas mais baixas e vulgares da política para manter os privilégios do que historicamente saquearam o país Seu plano é de ataque aos direitos conquistados pelo povo brasileiro atendendo de forma subordinada aos interesses imperialistas, principalmente dos Estados Unidos através de ajustes fiscais e privatizações A subordinação das questões indígenas, fundiárias e ambientais aos interesses da bancada ruralista e do agrotóxico no Ministério da Agricultura O desmonte da Previdência Social A ameaça da entrega de empresas e bancos como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal A liberação do aporte de armas São algumas das políticas mortíferas adotadas por esse desgoverno que colocam em risco a nossa biodiversidade e acirram um conflito no campo atingindo frontalmente os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, camponeses, camponesas assentados e acampados da reforma agrária e evidencia a característica antinacional e antipopular do atual governo É preciso ocupar as ruas e as praças denunciando a voracidade dessas políticas que aprofundam a expropriação e a exploração capitalista Assim, nos comprometemos em lutar e defender todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras que tenham a sua existência ameaçada seguiremos defendendo a soberania dos povos e lutando contra qualquer tipo de ingerência política ou intervencionismo militar em qualquer país Declaramos total solidariedade aos povos da Venezuela Nós solidarizamos também com as famílias atingidas pela barragem de Bumadinho vítimas de mais uma ação criminosa e reincidente da Vale uma assassina protegida pelo poder judiciário Nos somaremos às mobilizações das mulheres trabalhadoras no 8 de março Seremos defensores do legado e da memória de Marielle Franco e tantos outros companheiros e companheiras que tombaram Exigimos a punição dos seus assassinos e mandantes Defenderemos a liberdade do companheiro Lula cuja prisão foi utilizada para que esse projeto fosse vitorioso nas eleições Nos comprometemos em fortalecer a Frente Brasil Popular e todas as iniciativas de luta da classe trabalhadora que confrontem a exploração, a subordinação e a opressão Nos somando na luta cotidiana das mulheres, da população urbana e camponesa dos negros e negras, dos povos indígenas e dos sujeitos LGBT Lutaremos pela democracia, pela justiça, pela igualdade, pela defesa dos bens da natureza pela democratização da terra e pela produção de alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro Luta! Construir reforma agrária popular Construir reforma agrária popular Não passo atrás Libertação ou morte Justiça, eu não estouателя, eu não estou falando